Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Gudu, é o Gudu, é o Gudu E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vocês já devem ter lido aí o nome do vídeo Sobre a build de Ranger para PvP, para Black Desert Mas antes de mais nada, de começar o vídeo Tá vendo esse vídeo por outro canal, galera? Vai lá, digita no pesquisar do Google lá, coloca assim o Gudu Oficial Dá um Enter e procura lá e se inscreve no vídeo, é esse cara de óculos aqui, beleza? Também vai lá no facebook.com.br, Gudu Oficial E dá um seguir na página e também dá um curtir Também vai lá no Instagram, dê um seguir e no Twitter também, beleza? Bom, galerinha, algumas pessoas e vários vídeos aí tentando ver Build de Ranger ou Archer no BDO, né, o Black Desert Online O que eu fiz? Eu fiz meio que um mix aqui, tá? Eu entrei no Black Desert, não gravei para vocês, fiquei acho que uma hora e meia, cara Fazendo tutorial, testando algumas coisas ali Achei o jogo lento, a princípio, comparado com os vídeos, assim, não é muito rápido nem nada Mas não vou ficar enrolando vocês aqui, vou passar a build direto Vou deixar o link se vocês quiserem montar futuramente a build de vocês, tá? Existe um site para isso, mas está todo em inglês Então vocês se virem aí, beleza? E para saber o que faz a habilidade, é bem legal, cara Porque eles tem um sistema aqui que passa o mouse, eu não sei como é que eles conseguiram criar isso, cara Eu achei muito top, né? Se você passa o mouse, você consegue ver ali a skill, né? Como que funciona ela, o que ela faz dentro do jogo Do mesmo jeito que tem dentro do jogo Então, cara, o Black Desert, cara, está sendo bem pioneiro Nesse sistema para ver se vale a pena ou não, tá? Essa build também, como eu falei, é meio que um mix de uma build que eu achei aqui para PVP Tá? Do level, eu acho que 55, ok? Né? Juntamente com uma outra aqui, ó Que eu achei também Acho que de dois anos atrás, se não me engano, essa postagem aqui, tá? Não, de um ano atrás, ó, 2016 Tá? Essa daqui é uma build de tanto PVP como PVP, cara, então Meio que whatever Aqui, se vocês quiserem depois, tem aqui como é que vai funcionar Eu vou passar aqui um pouco mais devagar Vocês pausem o vídeo aí, vocês veem se vocês querem PVP Né? Mas, todo mundo sabe que no final do jogo vai terminar PVP, cara Então, meio que whatever, tá? Tipo, tanto faz, entendeu? É, e depois, eu vou explicar aqui um pouco É, que vocês podem ver que Em algumas builds, eles não vão até a última skill Porque meio que ela dá uma desvantagem Ela não compensa, tá? Que nem essa daqui, ó Não compensou, coloca aqui Aí eu fui lá e olhei e vi Entendi para que que servia ela Né? Achei bem interessante também, tá? É Bom, então vamos lá É, aqui no site É, vocês vão ver que eu acabei colocando É, level 70 Pô, cadê o site, cara? Ou level 60, acho que tá aqui, ó Esse cara aqui? É Então eu coloquei level 60 Com base em outras duas builds Eu comparei elas pra ver se eu não tava fazendo loucura aqui E, cara, todo ranger vai usar a mesma coisa, cara Vai ser muito difícil você ser um ranger E ter algo fora da casinha, beleza? Tirando a primeira linha aqui, ó Que é automático Até porque tem zero pontos aqui Ou seja, tem zero, cara Vai upar isso daqui tudo automático, tá? Esse daqui é o hit normal Tá? Não tem muito o que fazer Esse daqui é o ataque normal Aí às vezes você pode apertar o shift ali Aí tem o dadaga aqui, ó Não compensa, entendeu? É muito pouco os recursos Essa outra skill aqui Que é o moving shot Ao invés de você ficar se movimentando Que no começo você pega aqui Uma skill que você vai dando uns pulinhos para o lado Né? Deixa eu ver se até Eu acho ela aqui agora Mas enfim Você vai dando tipo Uns pulos pro lado Entendeu? Você aperta ali com a ranger Né? Você vai andando pro lado E vai atirando flecha Mas essa daqui você vai correndo E vai atirando, cara Vai correndo e vai atirando Achei bem interessante Bem legal Diferente Daquela Que é A error Ou esquiva Que você vai indo pro lado Que é essa daqui, ó A evasiva A evasiva você vai dando pulos E vai evadindo Se a pessoa até atacar Você esquiva Né? Não É diferente daquela que tá correndo O que que acontece aqui Pra vocês não confundirem, tá? Só vou falar dessa daqui Já vou mostrar a linha pra vocês É... Porque o que que acontece É... Essa daqui você vai Tá correndo E vai começar a atirar Ou seja Você vai apertar A ou D E aí vai apertar pra atirar Entendeu? O L lá Aí ele atira Se você não tiver essa skill aqui Que você vai pegar no level 10 Simplesmente você vai correr Vai clicar pra atirar O personagem ele não atira correndo Ele tem que parar Entendeu? Então com essa skill você atira em movimento Beleza? E já essa outra aqui Você primeiro O que você tem que fazer? Apertar Ou pra... Ou pra atirar ali Né? No caso seria o botão esquerdo E aí sim apertar pra se movimentar Então você at... Numa skill você anda E atira depois E na outra você atira E anda depois Beleza? Então atira primeiro Anda depois E a outra é Anda primeiro E atira depois É só isso que Modifica Certo? Então vamos lá Aqui na Charming Wind Você vai upar ela até aqui Na Ultimate Charging Wind Ou Wind Né? Por quê? Porque essa última aqui Ela dá Alguns... Né? Eu até tava verificando aqui Por que que Aconteceu isso daqui É aqui Ali ela diz que A Ultimate dela Ela reduz o dano em PVP Ou tá muito mal traduzido Né? E aqui ele dá 50% De dano em PVP Então compensa deixar Só até aqui Né? Ao invés de você pegar Até aqui Tá? Ah mas lá Ele dá 289% Por 11 Por 11 tiros E aqui dá menos Só que aqui dá 269% Porque tem mais 50% De dano em PVP Cara Então compensa bem mais E aqui se eu não me engano É um hit equivalente a 10 Aqui realmente ela aparece Batendo 11 vezes Nos personagens Tá? Lembrando que Ela não dá Knockdown Ou seja Ela não dá o knockout Tá? No PVP Essa daqui também não dá Ela aparece escrito ali Ó É Not in PVP Ok? Ou seja Knockdown Que é Knockout Ou seja Derrubar Os personagens No PVP No PVP no PVP Não funciona Beleza? Então é só o limite Da Ultimate Charging Wind Né? Que seria a Ultimate Carregando o vento Acho que vai estar traduzido assim Que é só apertar a barra de espaço Ela não Não funciona Entendeu? Mas tem que ser assim É depois da evasiva Depois da Charging Wind Ou depois da Ultimate Evasive Shot Ok? Então assim Não tem como você usar Ultimate Charging Wind Sem antes Você usar uma dessas skills Aqui Ela não funciona Então você tem que usar Shot evasivo Que no caso seria Se não me engano Acho que é esse daqui É Evasivo Shot Ou seja Você tem que estar indo para o lado Aí você consegue carregar Então tem requisitos Tá? Você consegue olhar ali Debaixo do ícone Que tem requisitos Para usar Aí a Ultimate Charging Wind Beleza? Outra skill também Que não compensa Foi o Crescent Kick Que seria Chute na cara Para dar Knockdown Ou seja Para dar knockout E derrubar a pessoa Cara Esse daqui Você só vai usar Para derrubar ali Deu boa Não deu Já era Beleza? Contando que também Tem aqui outro chute Na cara aqui Que você vai apertar O F Que é tipo Uma voadora E essa daqui São tipo Como se fosse O Liu Kang Vai dar duas pesadas Na cara Ou só um bicudão Que é para trás E F E aqui É para frente E F Ou seja Você viu que o cara Vem de Grave Em você Você vai na voadora Do cara Aí eu não sei Já Qual dos dois Que vai Ser substancial Na questão de acerto Entendeu? Porque se o cara Deu Grave Em você E você deu um chute Na cara dele O que vai pegar? O Grave Ou o chute na cara? Aquele que atacou Talvez depois Para dar a break Entendeu? Então Ela tem dois chutes Aqui que é o para trás E F Ou o para frente E F Eu vi um PVP De um arqueiro Que derrubou Cara Várias vezes O guerreiro E ele não usava Ultimate Attack Não usava O golpe carregado Que daí eu já vou mostrar Para vocês Cara Eu achei meio bosta Aquele PVP O arqueiro muito ruim Entendeu? Achei bem complicado Tá? O Razor Wind Que é o golpe carregado Ou o vento carregado O que que acontece? Você vai apertar E Ela vai se abaixar Né? Como vocês podem ver ali Aí você vai apertar O botão de tiro Ela se abaixou Cara Você só deixa o botão de tiro apertado Ela vai dar uma metralhadora Ali de mais ou menos Cinco flechadas Certo? Lembrando que Quando tá maximizada Lá no level 53 Ela vai dar Doze flechadas Na pessoa Cara É uma metralhadora Isso daqui Então assim Mano Você deu knockdown no cara Conseguiu combar Conseguiu fugir O cara vem por cima Você deu o chute Deu a voadora no cara O cara chegou muito perto Deu a voadora nele Ele caiu Porque tem chance do cara Resistir e defender Ele caiu Cara Aperta o E Espera um pouquinho Ela vai se abaixar Apertou o E Ela se abaixou Aperta o L Apertou o E L E cara Doze tiro O cara morre Não tem como o cara Sobreviver a isso Alguns conseguem Mas o cara vai estar No chão caído Então porra Por isso que o Ranger É muito apelão É Pinpoint Para trás O dano normal Ele só dá um dano rápido É bem tosco Na verdade Então não maximiza Aqui na lateral Também É interessante Porque tem O ataque básico Aqui Só que esse ataque Aqui é só usado Depois É como se fosse um Breaking Para bater na pessoa Entendeu E depois você pode usar Ou antes também Junto com A Charging Wind É como se fosse Uma Charging Wind Só que mais rápida Tá Você dá essa daqui Primeiro Você está lá Atacando o normal Né Ali ele diz Que você A hora que for carregar A Charging Wind Eu já testei isso Daqui em game Também É bem interessante Cara É bem legal Você está lá Atacando a pessoa Né Normalzinho Normalzinho Aí de repente Você aperta shift E aperta o outro botão Para atacar do mouse Cara Ele dá esse ataque E já vai carregar Já vai carregar Esse daqui Então você consegue Fazer uns ataques Cara Muito legal Entendeu O legal da Charging Wind Também É que assim Assim que você aperta shift E o botão direito Do mouse Ela carrega a barra E fica segurando E carregando Só que durante o carregamento Você pode já ir atirando flecha Só que o dano ainda é menor Então você pode esperar Carregar tudo E cara Ela dá 3 flechadas Assim 5, 6 flechadas É muito insano Cara Sério É muito insano Ou Dá uma flechada só Que vai com tudo Assim É bem legal Também Entendeu Vai uma flechada Cara Uma porrada No inimigo Eu gostei muito Dessa skill Beleza As próximas aqui É a Wind of Spirit Que na verdade É só para aumentar O movimento speed De 10% Então é uma passiva Então é uma passiva muito boa Essa outra aqui Cara Não compensa Tá Tipo Make whatever Aí aqui Eu já falei dessa É Na Bom Não sei Vocês veem aí Qual linha que tá Depois do chute aqui Aí tem uma aqui também Que é A Flow Wing of Wind Que é Flores andando O vento sobre o vento Que é onde ela atira Ao redor É um dano em área Geralmente o pessoal E dá um pulo pra trás Ela dá um drop Pra trás assim É bem interessante também É um skill evasivo Não é muito Requerida também Cara É Já a Sharper Feater Cara É um chute Né E ela dá uma porrada No cara Entendeu Então Você apertar O shift E já clicar Pra atirar Ela vai dar um chute Na cara do cara E vai dar uma E vai dar um tiro E vai expulsar o cara É pra dar O knockdown É pra derrubar o cara Aqui na imagem Ele morre Mas é pra afastar Entendeu Isso daqui Dá pra ser usado Com combo Né E é muito Muito legal também Ah Não compensa usar Aqui mais dela Entendeu Não faz o menor sentido Aqui Tá Aqui é só a questão Whatever Entendeu Eu não sei nem Por que que eles colocam Só pra você gastar ponto Porque Não faz sentido nenhum Ele não aumenta o ataque Não aumenta nada Então Não compensa Aqui Aí vai ser um shot Você tem que deixar ela maximizada Porque você vai usar ela em tudo E incrementa cada vez mais dano Né E também Requer menos estamina Então isso daqui É muito legal 200% Aqui Ela não inflige knockback Ou seja No caso Knockout E no final Provavelmente Ela dá pra Pra atacar tanto Aéreo Se você estiver no ar Quanto Ou a pessoa estiver no ar Quanto No chão Certo Outra aqui também Que eu achei bem interessada É a Evasive Explosion Shot Ela Você só vai maximizar A primeira linha O que que acontece Você vai apertar Pro lado E espaço Só que tem um porém Aqui o que que acontece Ele aperta O S E o R Só que ele Dá um outro golpe E comba Com o D Mais espaço Entendeu Então se você apertar A e espaço E tiver com essa skill Cara Ela vai dar um tiro explosivo No cara Entendeu Porque aqui O que que ele faz Ele aperta S e R Que ele dá Um shot E depois O evasivo Ele faz outro Né Isso eu achei bem legal Bem legal Então Pra usar essa skill aqui Você pode fazer com S e R E depois O D e o espaço Ou só D e espaço Entendeu Aqui eles falam Ou vai pra esquerda Ou vai pra direita E aperta espaço Ela vai dar uma porrada E vai sair evasivo Pro lado Vai dar um tiro E vai sair pulando Beleza Sobre o round kick Isso daqui é só um chute Na cara Pra tentar derrubar O oponente Né Mas aqui de novo Eles falam assim Ah Ele pega o oponente Mas não Não funcionou em pvp O que eu não entendi muito Porque você chuta A pessoa E ela vira de costa Pra você Só que aqui diz Que não funciona no pvp O que eu achei bem Bem bosta Por isso que não foi maximizado Ou seja Só vai funcionar pros monstros Uma bem difícil também É a Olhando pra A chamada do céu Tá Eu achei bem complicado Porque você Primeiro precisa dar Um dash Né Que é você fazer o que Você ir com W E com shift Pra correr Você vai correndo Na direção da pessoa Aí você para A hora que você parar Você dá um tiro E aperta espaço Entendeu É bem É bem bizarro Porque você precisa apertar Tipo O Tipo Você tá correndo Lá Você vai correndo Com shift Na direção da pessoa Dá um tiro E aperta espaço Ele vai pular Nas costas E você já vira o mouse Entendeu É bem louco Assim Porque dá um mortal De frente E passa pro inimigo É difícil de fazer Mas treino Né galera Não tem muito o que fazer Aí também A beijando o vento É uma skill Que você vai segurar O Shift Né Só que assim Pelo que eu entendi Você precisa Combar ela Com o E Né Que é você ficar baixado Segurar o L Enquanto tiver Com o L segurado Você tem que apertar o shift Durante Durante A A Razor Wind Ou durante A Tearing Arrow Tá Então Essa daqui É um tiro passivo Que vai empurrar Só a pessoa Né Ele é um É uma Uma habilidade passiva Que pode dar certo Entendeu Então eu achei bem interessante A Tearing Arrow Se eu não me engano É Cadê Wind of Wind Pô Eu não vou lembrar Qual que é a Tearing Arrow Agora Mas Blessing Guns Cadê Esse daqui Eu não vou lembrar Que era o nome Ó A Razor Wind É essa Changer Wind Tearing Tearing É Não vou ter aqui Pra vocês Eu vou ficar devendo Eu sei que É assim Você tem que usar Aquela skill lá Depois que você usar A Razor Wind Entendeu Então você só aperta Shift ali E vai Tá Mas É capaz que você use Automático Como é uma passiva Cara Não tem problema Entendeu De você usar aqui A Keys of the Wind Tá Então você vai colocar nela Porque cara Ela é uma passiva Então é bem útil Certo Do mesmo jeito que tem Ah mas por que que não usa aqui A Cross Wind Né Que é uma passiva também Usado Durante Você descende Descende current Enquanto descende current O que que acontece Você vai usar aqui Uma skill antes Né E depois Que você carregar Você vai usar outra Essa skill aqui Que é a Descende current Excharging Eu usei uma habilidade Dessa que o personagem Fica parado Carregando Mas Eu achei meio estranho Tá Bem estranho Né Mas fazer o que Então aqui nós temos A outra linha Que é Blazing Gust One Você vai o passo até aqui Porque aqui ela perde Alguns requisitos Entendeu Ela dá Knockout Mas É meio estranho E aqui ela dá um extra Dano em PVP Então assim Ela dá extra dano Ela Dá knockout Cara Um hit Só que aqui Ela perde todos os outros requisitos Ou Ficaram com um problema Pra traduzir Porque aqui tá traduzido Airtech Damage decrement Damage Recovery MP Adiciona mais 10% de mana Então o pessoal Resolveu não colocar até aqui Porque não tem mais Escritas ali A partir do Max Target Né Do mesmo jeito que Tá aqui Não diz quanto que é o máximo De Targets Etc Etc Ela só aumenta Pra 6 hits Ou seja Transforma em uma outra skill Continua os ataques 6 hits damage Enquanto Aqui não explica Né Aqui é Digamos É uma skill diferente Até na animação Você vê que Ela fica dando várias flechadas Então é uma skill Totalmente diferente Mas enquanto eles não arrumarem A tradução Ou não colocarem melhor A descrição Cara Fica só até aqui mesmo Só upa 3 level dela Na outra aqui Wheel Wheel of the Wind Você vai upar ela até o 5 Beleza Aí aqui na Penetration Wind Também Você vai upar o máximo E quando ela abrir Essa daqui de baixo Cara É a Descende Current Que O que que acontece Aquela outra skill lá É usada depois Dessa daqui Vai usar Vai bater Nos caras Que seria Essa daqui Né Essa daqui Deixa eu ver Durante Arrow Não Essa daqui Que a gente não vai pegar O que que era Era simplesmente Você usar De cima E tipo Sai pro lado Eu não entendi muito bem Essa skill aqui Tipo Que sai pro lado Mas fazer o que Não peguei ela E essa outra aqui Cara Que é super top Ela Nossa Muito foda Ela atira E faz uma chuva De flechas Cara No local Cara Eu achei Super apelão Isso daqui Muito OP Cara Então Ultimate Descending Courage Que vem através Da Penetration Wind Cara É um requisito Se eu não me engano Aqui Eu achei muito foda Cara Ter essa skill aqui Que ela habilita No level 37 A passiva aqui Que é o Spirit Reeling Que você vai se curando Vai recuperando O MP Cara Durante a corrida É sempre que você puder Upar Porque ele trava Por level Tá Aqui ó Por exemplo Level 65 E aqui Vai até level 95 Entendeu Spirit Reeling Tá Mas eu fiz aqui A build Até level 70 Então É O pessoal Sempre coloca Nisso daqui Até o level 55 Tá bom Colocar aqui E tudo mais Na Call of the Earth Que é o chamado da terra Pra aumentar a tua currency É em área Tá Ela dá uma porrada No chão ali E É É o máximo Entendeu Então O máximo Fica no level 39 Essas outras Outras aqui Master Infinite Cara Fica até o critério Se você vai querer ter mais 2% de accuracy E mais 200 de vida Então se tiver sobrando pontos Você pega ela Tá Senão não compensa Aí aqui o skill de hunter É Se você quiser extra Ap contra monstro Então se você vai PVE Você pega essas aqui Essas outras aqui Como tem zero Elas são upadas automático Tá É Rage absorção É um golpe especial Usado com Z Né É Pra você absorver Hive Aqui é transferência de fury A qual você vai ficar com o poder Do teu Como é que é Do teu monstro Ali né Ele tem uma barrinha de porcentagem Ele vai transferir pra você Ficar Furioso Isso vai ajudar bastante Certo E aqui nas awakening Awakening Eu copiei mesmo Cara Eu não sabia o que colocar aqui É Só achei um Eles não upam Cara Até essas partes aqui Tá É Só tem um C aqui Que é pra realmente Você mudar Pro modo awakening Senão você não consegue mudar Todos vem aqui com zero Também Beleza É É bem rápido de usar Né Aí aqui o shift que Eu não cheguei a verificar O que que era esses aqui Se são buffs Ou alguma coisa assim Vocês vão ter que testar no jogo Tá O que eu Isso aí eu já vi cara Em prática É Skills pra você correr Pra cima da pessoa Né Como essas duas aqui É Dá um dano em área Né Também Só que isso daqui é assim Cara O cara veio pra perto de você Você de arqueiro Vai fugindo Vai fugindo Só que se o inimigo Veio pra perto de você Cara Puxa a daga E tem essa skill aqui O Elf in range Que eu achei muito foda Né Essa skill também aqui Que eu esqueci o nome Acho que é o twister Alguma coisa Ah Esqueci o nome Que é Quando você tá Só funciona quando você tá A daga Você vai deixar ela aqui Level 3 Né Mas a skill mais apelona Cara Dela Se eu não me engano Não é o Pierce É Essa daqui ó É o Regeneration Cara Mano É muito apelão Cara Dá muito dano Cara Essas skills aqui Cara Eu já vi Eu já vi PVP Cara Que a pessoa Ela só tem que chegar perto Pra dar uma Dessa skill aqui Cara Ela dá uma só E tipo É hit kill Literalmente Tá ligado É muito apelão Cara É muito apelão Aí eu fui olhar Pra saber O que que Sabe O que que faz É skill É skill Mas enfim Aí eu vi Aqui Cara Ela dá tipo 1320% Cara Sabe Mais 50% De ser De dar crítica Por hit Cara Então E ainda Stunna Cara Então Cara É muito apelão Você toma uma Daquela E já vai tomar Outra aqui Cara Você já era Entendeu Infelizmente Você já Você vai pacotar Cara Sério Se você conseguir chegar Perto do cara Com Essa skill aqui Ou com a outra Lá Tipo Você vai correr pro cara Vai colocar a daga Correu Pulou Cara Mano Você vai emendar Aqui Eles falam né Pra você usar Outra skill aqui Durante a blazing blade Você vai ter que combar Você vai ter que saber Qual que é o combo Certo Entendeu Aqui Ó Aperte espaço Durante Wind Cara Qual delas Que é o wind Aqui Entendeu Eles sempre falam Isso Se você não Você não vai conseguir Usar A skill Cara Então Eu achei isso Muito legal Cara Ó Espaço Direito Depois Divinic Not Spirit Shackle Né Se não Realmente Cara Não funciona Entendeu Aí ele tem ali O que que é o Spirit Shackle Ah Já achei Já me achei Aqui Entendeu A blazing blade E a breezy blade Aqui ó Brazing blade É esse skill aqui Cara Correu Castou essa daqui Pá Tá ligado Aí essa outra aqui É normal Cara Que causa dano pra caramba Durante o brazing blade Que é essa skill aqui Brazing blade Cara É Usa essa daqui Usa essa É só apertar o botão Cara Diz aqui ó Left click Durante a outra skill Cara Você clicou Já era Mano Cara Não tem como fugir Você claro Vai primeiro usar essa daqui Que ele tem um Um uso aqui ó Ó Durante Wind step Ó Lmb Durante Running Ou Wind step Cara Ou seja Você vai tá correndo Né Você vai tá pra frente E correndo Você vai apertar ela Entendeu Ele diz ali ó Você vai tá com o shift Com o W Correndo Aí você vai apertar o L Pá Deu a magia Deu a magia Cara Você já vai emendar isso daqui Entendeu Vamos ver se ele vai mostrar Olha Chegou correndo Deu o L Aperta o R Cara Ele vai dar o Cara É muito fácil Deu fazer os combos É só apertar a outra tecla Tá ligado Então Você olha a animação O desenho ali Não tem o que fazer Cara O combo é muito Muito apelão E essa daqui Cara Você só chega perto do cara Aperta F Você vai grudar o maluco Entendeu É muito legal Cara É muito legal Essa outra aqui também Cara A Regeneration Cara Eu achei muito apelona Porque É só você chegar perto E pá Só que aqui não explica Como que você vai fazer O Regeneration Então provavelmente Seja botão Tá É quase certeza Que seja um botão Que você tem que jogar Pra tua barra de skill Eu já vi bastante disso Tá Eu já vi bastante disso No game ali mesmo Entendeu Então É bem interessante Ali é o Elven Rage Né Você vai jogar uma magia E também Essa outra magia Que também Cara Essas magias de adaga Awakening Aqui Eu vi vídeo Cara É muito bizarro Cara Porque é muito apelão Tá ligado É muito apelão Cara Muito apelão Essa daqui É a A Piercing Wind A Regeneration E a Desilusion Cara Elas dão muito dano Cara Eu vi vídeo do PVP O cara chegava Tinha a chance De castar essas magias Aqui Explodir o cara Beleza Então acho que era isso Galera Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe Se inscreve no canal Se não quiser ver o vídeo Eu deixei uma foto No link da descrição Aí ó Com todas as skills Aqui habilitadas Pro PVP Porque seria interessante Você saber Já o que você vai Upar pra range Se você vai guardar Pontos Pra upar tal skill Etc Entendeu Então é bem legal Aí vai tá aí O link na descrição Tanto da foto Quanto Da calculadora Lá Pelo menos pra range Cara Porque Eu não sabia o que fazer Né E Fiquei meio receioso Assim sabe Fiquei pensando Porra cara Eu não sei o que montar Pra range E tal Esse daqui é da onde eu copiei Né O cara fez lá de PVP Da build dele Ah Guido mas tá errado Eu faço diferente Eu não gostei Eu odiei o jeito que você fez Aí etc Bom cara Daí você vai ter que Fazer uma diferente Aí E se virar Entendeu Talvez Quando tiver Vou tentar Treinar Vou tentar ver Como é que funciona Isso daqui Cara Mas Pra mudar pra wake Na hora ali E explodir a pessoa É treino Eu vou primeiro Lutar Depois quando eu tiver Level 60 Eu vou ficar nos PVP maroto Tá Então acho que era isso Espero que vocês tenham gostado Eu sei que o vídeo Ficou muito longo Mas não quer ver o vídeo longo O cara Abre aí É Né Tá na descrição Abre aí o vídeo Abre a foto aí E abre a calculadora lá E vê qual que eu usei Beleza Tá tudo na descrição do vídeo Forte abraço pra todo mundo E Foi Falows Nossa Ficou bem grande mesmo o vídeo Caramba Tchau